É a Tracy Máximo respeito é o que o DJ Neu, por favor Tô indo na tua casa conversa sem roupa É que eu te deixo suado e tu me deixa louca Uma californiana só pra ficar leve Já separei uma grama que deu pra bag Tu me pega com força, eu peço na minha boca Gosto de leite moço, toda vontade é poca Eu faço com jitinho, com amor e carinho Nós dois no escurinho Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar é sequência de um abdizinho Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar é sequência de um abdizinho Tô indo na tua casa conversa sem roupa É que eu te deixo suado e tu me deixa louca Uma californiana só pra ficar leve Já separei uma grama que deu pra bag Tu me pega com força, eu peço na minha boca Gosto de leite moço, toda vontade é poca Eu faço com jitinho, com amor e carinho Nós dois no escurinho Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar é sequência de um abdizinho Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar é sequência de um abdizinho Eu faço com jitinho, com amor e carinho Correio! Correio! Seu corpo suado e você está mexendo